Quando estava na parte dos elementais da terra, dos elementais da terra, e aí eu tive um sono, um sono de uma hora para outra, e eu fui me deitar, e quando eu me deitei, imediatamente eu tive uma projeção, e eu fui para o reino dos guínos, e eles foram me apresentando, o que está por detrás de campo mais utilizado das florestas, das folhas, o processo alquímico, inclusive é como se fosse uma engrenagem para ter esse campo energético das folhas, enfim, foi uma experiência muito boa, e quando eu retornei, eu acredito que foi cerca de 30 minutos, 40 minutos, quando eu retornei, aí o Fábio estava reunido com o designer, e aí eu relatei, e logo o designer, como se fosse um retrato falado. Ah, eu estava falando na minha cabeça, cadê o guíno? Vai passando, mais um pouquinho. Mais um pouquinho para trás. Não tem elementos elementais. É mais para frente. Mais para frente, é. Mais para trás. Vamos ver, vamos ver se a gente acha aqui. Explica como é que seria esse o guíno. Então, ele tem três tentáculos, né? E ele é bem alto, né? Ele é bem alto. E os olhos dele, vocês falaram dos greys, né? Greys. Mas os olhos dele, ele não é um grey, né? Porque ele é um elemental. Ali, passou. Mas isso aqui, eu já vi em livro de ufologia, essa figura aqui. Olha. Eu já vi em livro de ufologia. Aqui, ó. Os guíno. Não? Já. Acho que a gente viu no do Thiago Tiquete, tem um guíno. Parece um pouquinho a máscara clássica do Wolverine. Sabe? O jeito assim. É verdade. A clássica tigona. O guíno. Esse é o três dimensionais, né? Que é dimensionais. Quatro dedos ali, olha. Tá, pode continuar. Tudo está conectado, né? Isso. Aí, o designer fez a gravura, a figura. E nós decidimos, então, inserir no livro também, trazendo... Essa novidade aí, que até então ele não tinha aparecido para nós. Elementais artificiais, tá se lembrindo? Pronto. Isso aí. Pai Damião também explica bem. Tem um vídeo do Pai Damião. São os elementais que nós criamos com a forma pensamento. Nosso pensamento. Existem os elementais, gnomos, duendes, fadas. E existem os artificiais. São criados pela nossa mente. Formas pensamento. Então, às vezes, a gente tem um rancor, uma raiva. Um direcionamento de um feitiço imaginário para a pessoa. E a gente vai criando a forma. E vai criando a forma e ali se transforma numa forma pensamento, num elemental artificial que acompanha a pessoa, às vezes, até por mais vidas, né? Em outras vidas, porque você vai dando poder àquela forma do elemental. Então, você pode criar um elemental artificial. Isso a gente encontra muito nas histórias das bruxarias. Os bruxos, eles faziam muito isso. Com a forma pensamento, eles iam manipulando e criando seus próprios elementais. Muito legal. Muito legal mesmo. Tem vários aqui, inclusive, que vocês estão retratando aqui. Muito bacana. É bem completo. Aí, o Ondina, eu já tive acesso ao Ondina, por exemplo, né? A gente foi fazer pular sete ondas no Aracaju. E eu comecei a pular para trás. Eu manifestei uma Ondina dessas. Tem até um nome, né? Que a gente está falando hoje da Ondina. É, Sobaína. Sobaína, sim. É uma sereia. É da família das sereias. É isso mesmo. Só que ela não tem a cauda de sereia. Ela aparece como... Uma cauda de água. É isso? Isso. Ela aparece... Aqui tem... Onde que ela... É sereia aqui? Essa aí, sim. Ou é uma ninfa? Ninfa. Não, aí é ninfa. A Ondina está para cá. Ah, essa aqui. Não, esse daí do fogo, esse daqui mesmo. A gente está do lado do tritão, né? Porque tem um tritão... Esse aqui, não, também não. Não, vai mais. Volto para o lado da ninfa. Aqui do lado. Essa mesmo. É uma Ondina aí, né? É. É. É que parece como se fosse uma sereia. Então, fui dominado por essa força e eu comecei a vir junto com as ondas e as meninas que estavam comigo. Elas não estavam entendendo. Eu entrei, canalizei na energia dessa Ondina aí e eu não sentia meus pés. É como se eu estivesse flutuando pelas ondas. E não é uma incorporação. Não é uma incorporação. Não foi incorporação. Você manifesta. Eu manifesta. Eu entrei numa força que eu... É como se estivesse levitando por cima das ondas. Eu não ficava com os pés na areia, abaixo. Eu comecei a fazer assim como se fossem movimentos de ondas. Mas foi muito interessante o relato de quem estava. E eu fiquei um pouco inconsciente. Eu não sabia. Depois foi que elas me disseram o movimento que foi feito. Então a gente quando se direciona, dirige a natureza, seja uma cachoeia, seja uma praia, a gente sabe que ali tem os elementais, elementos que a gente precisa saber o que fazer. Eu fui pular sete ondas. Era um ritual de final de ano. Mas eu tive assim, a sensação do que é uma Ondina faz. Então a gente tem que ter cuidado. Como acontece muitas vezes, gente que vai tomar banho nos rios. E existem os encantados, né? Também tudo isso. A gente tem que fazer trilha, né? Trilha. Tem que pedir licença. Quando nós fomos gravar o filme Conexão Entre Mundos, que é um filme que eu participei como pesquisador. E é um desdobramento do livro. Foi um desdobramento desse livro. Então eu fui lá para a Pagelança, dos Cariri Xocós. Zé Fadaguia, que é uma parteira benzedeira. E a gente teve contato também no meio do mato. Então a gente se perdeu, a equipe de gravação, três horas da manhã. E a gente teve contato com seres. Com seres como a Caipora, né? A Caipora. E a gente pegou no sono. Se perdeu, o motorista se perdeu. E a gente desceu três horas da manhã, no meio do mato, no sertão. Já indo para Poço Redondo, que fica a divisa de Bahia com o Sergipe. E simplesmente uma mulher apareceu, toda de branco. Com a roupa toda, como se fosse passado ferro na hora daquela roupa. Três horas da manhã, uma senhora. De branco na porta, para dizer onde era que estava a casa de Zé Fadaguia. Dizendo que a gente ia por aqui, por ali. E depois essa mulher sumiu. Ninguém sabia quem era essa mulher. Três horas da manhã, na porta de uma casa. E todo mundo da gravação viu, participou. E a gente até brincou e disse que depois ia fazer uma gravação só do que aconteceu na gravação desse filme. Um novo filme. E já ganhou vários festivais também. Conexão entre mundos. Tem até um teaser que eu trouxe para vocês. E esse filme está disponível em algum lugar ou ainda não? Ainda só o teaser. Só o teaser. Porque ele está concorrendo em alguns festivais. Aí ele não pode perder o ineditismo. E quando sair, vai sair no cinema? Vai sair no streaming? Vai sair, vai. Estão vendo, se coloca no Netflix também. Oh, legal. Ele é muito interessante. Tanto o Tiago também participa. E as benzedeiras. Tem um vaqueiro benzedor que ele tira cobras dos pachos. Assim, quando as cobras estão mordendo as vacas. Então, o pessoal lá de Frei Paulo chama. Ele vai e tira as cobras com o benzimento que ele faz direcionado. Então, tudo isso acontece. E eu fui pesquisar. Nesse filme a gente fez essa pesquisa. e buscou trazer esse conhecimento para a tela do cinema. Muito bom. Incrível.